Bem-vindo ao Almas Adventures, neste momento estamos em Londres aqui na Inglaterra e estamos num navio de guerra meus amigos, num navio de guerra britânico e naquele lado o que é que nós temos? A conhecidíssima Tower Bridge, quer a melhor? Navio de guerra, Tower Bridge, só aqui no canal Almas Adventures Não se esqueça de subscrever, fica por aí que nós temos por aqui, Arrindo da Bela E temos aqui um navio de guerra britânico e ali à frente London Bridge e vamos agora neste momento ver o navio de guerra, vamos entrar lá dentro, por ali, então acompanha-me, mais uma aventura por aqui temos também ali na ponte e muitas mais aventuras, vamos, mais de uma dezena de filmes, está aqui, só está cansado Isto é o bar, o bar, o bar, o nome do briso lá à frente Agora vamos aqui ao barco, sabermos também que vem, como on board, será por aqui? Deverá ser talvez, 25 anos no mar Londres, mas deve ser por ali se calhar, para Augusto Olha, esteja aqui 3 entradas Onde é que é a entrada? 3 entradas Vamos lá Estão trazendo as pontas, não tem que ver Estão trazendo as pontas? Estão trazendo as pontas? Estão trazendo as pontas? Sim, temos as pontas já As minhas téticas estão vendo, meu colega está na pausa, eu quase estarei em maiskal Ok, ok Deixa eu me cair aqui Estão trazendo as pontas ou quatro, sim Olá? Eu tenho os tiquetes? Sim, eu vou pegar os tiquetes. Não, não, não. Não, não. Obrigado. Se queríamos o guia e nós não queremos o guia. Então lá temos o Delfast. Vamos aqui ver este navio de guerra. Grito de salto, é o sal. Para a grita. 25 anos no mar. Londres, 1971. Trinidade, 1962. San Francisco, 1962. Dar es Salen, 1961. Singapura, 1959. Korea, 1951. Hong Kong, 1945. Sydney, 1945. Belfast, 1938. Vamos dar a ver este navio de guerra. Depois temos. Não é Kevin? Vamos lá se meter aqui. E ver aqui. Posso dar umas fotos Kevin se quiser. recordação. Da ponte mais apreciada aqui de Londres. Mete aqui a meu lado Kevin. Fazemos o vídeo. Mete aqui para nos vermos. Olha para a ponte. E vamos ver. Olha que faz com uma cara de tal emoção da ponte. Já viste 50 vezes? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A parte principal. Uma das pontas e vamos dar uma volta. Aqui temos este capitão. Morgan Gills. É o capitão. Não ensinar. Não debruçar. E temos aqui a ponte. Ok. Olha só. Para a imponência. Vamos começar por a direita. Vamos começar para algum lado. Não pisa aqui o. Guerra fria. Vai começar para o outro lado. Vamos ver. Isto é o navio de guerra. Na segunda guerra mundial. Fim do império. E a guerra fria. Vamos lá. Guerra com a Coreia. Foste o navio que ainda esteve. Em guerra. E para ir para baixo. O que é que tem? Ok. Vamos lá ver. É de tocar. De tocar o sino. Qual sino? Olha está para um sino qualquer. Está até um sino qualquer aí. Dantura. Primeiro damos a volta por baixo. E depois já vamos para cima. Olha. Temos ali um. Um barquinho. Temos ali. Coiso. A boia. Vamos lá ver. O resto do barco. Temos ali. Vamos lá. Vamos lá ver. Temos aqui. Para dar uma voltinha aqui para ver como é que é o barco, isto deve ter 2 metros de altura mesmo, mesmo há relos. Estão a ver, quase chego lá acima. O que é que é aquilo? Até é privado aqui esta parte. E aqui, World Room, é sala de guerra. Tinha aqui onde estavam eles a comandarem. Os planos estão para baixo. Temos aqui a parte de baixo e a escada que vai para cima. Não dá para ver, deixa ver se eu consigo. Vocês conseguem ver alguma coisa? Ok, vamos lá para o que é lado. Aquilo ali do que é lado é para a casa do banho. O que é que diz aqui? Para fixar o seu corpo? Para ficar assim, vão. É lado o guia. Kevin. Enche lá a garrafa d'água. Aqui. Tem-se aqui uma coisinha para encher a garrafa d'água. Enche lá. Graças a céu enche. commerce? Enche me mete ai. Vê esse coisinha? Esse corre. Corre. Boa! Temos água freschinha, deixa ver depois um bocadinho de água fresca. Alu ártica. Deixa ver um bocadinho d'água. Ah chega chega! Não, os mais velhos, o moço nunca aprendeu, é amendoástico, não deixei mais, deixe mais, deixe mais, então rapaz vai ser assim vazio, leva-se para cheia, epa agora até está a rotar, MS Belfast, tem aqui o nome das pessoas, o capitão é o Ashur, Ashur, Ashur é qualquer coisa, Ashur não é o nome do capitão, tem ali, tem ali as janelas, tem aqui uns parques para rodar, aqui está para trancar, por causa dos tiros, aqui as casas de banho, para baixo se pode ir, aqui as casas de banho, estamos a ver, aqui é as coisas, não sei do que, mas vamos continuar a ver aqui, ali todos os fios que passam por cima, ok? Vamos para este lado, vamos para este lado, vamos para este lado, vamos para este lado, para este lado, Le littos a colocar, temos a sentia fazer alguma coisa, não, é, não sei, está, algumas ilusinhas ligadas, gaste-se a ver mas, é só uma sala, mas assim, não se consegue ver muito, vamos lá tentar ver, o café lá mais de cima, tudo a proteger, a ver que eu também, A grossura da porta 2, 3, 4 dedos quase, esse foi 4 dedos a grossura, 4 cilhas e tamanhos. Para baixo temos o que? Temos um chão todo quadriculado, mais coisas para fechar. Opa, este deve ser sirena. 2M50, não sei o que é que é, o que seria isto? Regulação office. É para que o pessoal está ali. Draft section, zona dos ventos. Isto não está bem ou pressionado. Ok. Aqui são os regulamentos no baixo. Os grupos. Regulação office. Estamos aqui, switch, socket. 18.027. Ok. Desculpa. Aqui tem um vermelho, um azul. Tem aqui uma corda. Vida. Já estamos aqui nós. Estamos aqui. Vida a bordo. Ok. Ok. Night Head. Night Head. Open during silent hours only. Só estava aberto à noite isto aqui. Isto aqui. É um sanitário. Trunk. Lavandaria para cima. Tropedo. Olha lá. Olha para o tropedo. Olha para isto. Olha para a tamanho do gajo. Pode chupar afundar barcos e submarinos. Olha para o gajo. Já fica aqui de baixo. Vou usar a senhora. Olha aqui os pequeninos modelos. Do tenente. Aqui em baixo umas caixas. Não sei para o que é que serve. Um estante ali com pinozinhos marcados. Deve ser qualquer coisa para marcar. Parece um compressor. É um compressor grande. Ok. Crepitaria. E fica-se no dia o que crepitaria estas coisas. Crepitaria aqui. E até daquele lado. Qualquer coisa. Vamos ver. Vamos ver este lado aqui a mim. Of excitation breakouts. O que que as caixas têm. Tem uma parte de baixo, a minha se pode abrir também. Se nexo. Minha junto, é a sala de correio. Onde te verão escorrer. O que é? O que é? O que é? O que é? A parte de baixo. O que é? 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 Aqui é a capela, a capela, e aqui chapel, foi um disco de sarre, a capela, aquela clearão, aqui é o quê? Aqui é o que? A sábado de música, que era para animar pessoal, que estava a música, por todo o barco, para o pessoal ficar animado Isto é pronto, movida de direção do mar tinha que manter... o que é que as diz ali? Keep going, the deck continues through here Ah, continua a andar. Ok, continua a andar Isto aqui é o que? Qualquer coisa fechada aqui? Sala da caldeira Sala da caldeira Isto aqui é o que? É os níveis do barco É só para os níveis do barco É só para os níveis do barco Olha só como é que o barco é Vou deixar um bocadinho mais para vocês verem Isto também tem muitos pormenores Não dá para ver melhor coisa Isto aqui é o que? Elétrico Shop Aqui é lá, proporções elétricas E tem uma sirenezinha aqui Tem uma sirene Que é para... Para dar a radio Para tocar as coisas Olha só para o tamanho disto Qual que era essas? O que é que é isto? Estante aguardavam a comida? É a época congeladora assim Aguardavam a comida tudo, tudo fechado O que é que temos ali? Vão a ver ali É rota aqui Tudo congelada Para se aguentar Cá ao pé da sala de lato Que estão a ver É para alimentar Para o pessoal O pessoal O que é que é que é O que é que é que é Não, não Não, não Está lá a cabra? Não, não Não, não Vem de outro lado Vamos lá para aqui Vamo lá para aqui O que é que é isto? Para passear à cozinha Vamos lá ver Vamo lá ver Há aqui a parte Beef screen Há aqui até os bifes Da vossa sarca Há lá Os bifes Ah, tinha um gato...podeu senhor...podeu... Aguardava aqui as batatas e tinha ali um gato...é porra...já bati em cima... Um gato para proteger... E aqui... Aqui era as massas...olha para os pãos...a fazer aqui o pão...pãozinhos... Olha aqui para amassar...é peixe da amassadeira...conheci para o pessoal todo... Tanta pala... Dava a fazer 72 mil... Uma saca de farinha dava a fazer 72 mil bolos...estão a ver... Está vendo as pães...experimentar o pessoal... Bakery...que elas faziam... Os pães e bolos para o pessoal... Stores british flour...eh... Stones british flour... Guarda a farinha britânica... Assim é que é para o pessoal... E o forno... A guerra não é só com armas também...tem que se alimentar o pessoal e entreter... Mais prestado...hora de comer... Este aqui é o fim... O que é isto aqui...eh... Vou subir desta parte... Senior Rating Mass Deck... Este é o pessoal mais importante... Ernie Smith... Este é o pessoal mais importante... E está aqui...já está tirando aqui as coisas... O que é isto... O Museu de Terapia... Do Not Touch... Do Not Touch... O Museu de Terapia... O Caracas... Do Not Touch... O Museu de Terapia... Olha...já...já...já... Epá...mas tu ganhas de onde é que és... Volte-se para mim ver esta parte...já...lá vamos aí... Open...sirurgir dental... Olha...tenho que se cuidar de hoje... É aqui os apontamentos passos... Para tratar dos dentes do pessoal... 大 eye... Está neto... What that's right? Don't do pet? Don't do pet? Don't do pet... Do pet However... mostram... Hotieurs... PantplerINT... Putnam... Ar trên... Suppents... Onde estavam os doentes aqui? Onde estava o médico? Que é bem para esticar o pessoal. Guerra da Coreia. A guerra da Coreia. Tinha membros partidos. O homem estava sangrando profundamente. Aqui estava a sangrar muito. A parte da perna foi à vida. Aqui é para meter os doentes aqui. O que é isto? Como estamos se sentindo esta manhã? Muito melhor, obrigado. Muito bom de ouvir. Nós precisamos cortar os doentes hoje. Por favor, sentem-se em frente. Para que possam ouvir o seu corpo. Esta é a casa de banho. É a casa de banho aqui do pessoal. Estava doente. E o banheiro para tomar banho. Estava doente. Vamos a ver. Continua a ver. Isto aqui é ok? CPL. CPO, IPO, ONLY. Não sei o que é que isso é. Deve estar aqui desde lá, se calhar. Na Ficantina Ah, chocolate Chocolate e coisas Ah, é que é... O pessoal... Na Ficantina Na Ficantina Aqui temos aqui deste lado Vou pegar o chão. Mais coisas guardadas. Mais coisas guardadas, elatas de vários condimentos e isso. Aqui é para cima. Para baixo. Não entre. Não se consegue ver nada. Não se consegue ver nada. Peço uma cama para um STTR. Esta coisa aqui. Tunnel Shell. Está ali. As munições ali em baixo. Estão a ver? As munições. Mais aqui. Apesar onde está fechando. Para aquele lado. É a costura. É a sala da costura. Vai fazer umas cordas e isso. Para costurar. Vai para preparar as velas. Vai para preparar as velas. Velas? Não deve ser velas. Não deve ser qualquer coisa. Para parte dos tecidos. O senhor e bandeiras. Não sei o que. Mas eu peço lonas. Não sei quem. O senhor quer ver. Morra. Olha! O senhor está aqui. Não sei quem. Ah, tinha um gato a dormir. Ah! E aí tinha um gato a dormir. E aí tinha um gatozinho de coisinha para o gato dormir. Estásia, Astex, End of Empire, Hong Kong. Isto vai perto-se aqui dentro, quer ver? Vamos ver aqui o que mais. Arctic. E os talheres. Estás na Segunda Guerra Mundial. Estás a falar. Isto deve ser camas para o pessoal dormir depois. Isto é camas de certeza. Deck location signs. O que é que? O que é que foi? Iscente. O que é que foi a gente? O que é que foi a gente? Iscente. O que é que é isso? Foi para passar isto? Não, não. O que é que foi a gente projetou? O que deve ser? É isso que foi projetado? Em 15 de februário de 1943. Prevenção. Isto é uma maquinaria forte. O que é isto aqui? Ah, tem ali várias coisas que eu perdi as correntes. Não sei o nome daqui, mas vocês devem saber que estão lá em casa. Porta, o que é que é? Ah, a serra. Aqui é essa, onde puniam. O que puniam, estão a ver? Como é que estavam punidos? É para isto. São um baldinho para fazer as necessidades e pronto ficavam aqui. Ó, Onyx. Vamos ver como é que é? Bora. Deixa, leva-la aqui. Já não está. Essa aqui está. Se кто está aqui desbloqueando. Desbloqueando,現在 Garage Scris de Corona. Coisa de…? Pra Kids aí. T Yup. Vamos continuar, estão aqui mais camas, para o pessoal dormir. Vamos continuar, esta parte está à vista, tiramos para cima, para frente, para frente, para frente, que vem dali, vem dali, upper deck. Calma, já tens tempo para ir, mas temos que ir para baixo? Não tenho que ir para cima? Não, não, este, falta a parte de baixo, tenho que ir para baixo toda, podemos ir para cima. Para baixo, tenho mais de 4 cenas para baixo. 4 cenas? 5 cenas, 4 cenas e depois mais de 1 cenas. 5 cenas, 4 cenas e depois mais de 1 cenas. Vamos seguir aqui. Ah, waterfall chips. Isto é hoje o computador. É para puxar, não é? Para puxar o pessoal, vitória. Ah, tem aqui o ratinho. Que que é isto? Metalone. Isto é bom para o pessoal que está, é bom para o pessoal que está entretido. É para puxar o pessoal para o jogo. Pois claro. Ok, nem interessa. Estamos aqui para ver o jogo. Servindo do mar. Temos aqui o gacho. O barco. Lento barco de guerra. Lento barco de guerra. Mas deste lado. Tapo de bigame. Isto é aqui. É toda a história do barco. Não sei o que mais. Vamos procurar na internet se quiserem ver. Nós estamos a fazer aqui o de logo. Não. Como é que era? E a comida. Vamos ver. Filha-se uma preta, supe. A comida que eles comiam. Aqui é o quinto. Já vou passar. Também já vamos ver aquela cozinha, pois não? Não. Vou voltar outra vez para trás. Isto aqui é um bocado daqueles zigzags. Vou voltar para trás rapidamente. Estou aí em casa para nascer. Tem de amornos para nascer. Espirando a cozinha. Estou agora. Estou aqui. O que você faz? Que é a ordem de ligação dos fornos Fizer comida Quer dizer, para nem chegar com a mente até acima É um pouco cocido É engraçado O material todo Fou de secas O chefe O que você faz? A gente vai falar com as picadeiras metalizado mashed potatoes 5S ervilhas a biblioteca a biblioteca procurar mais coisas para a direita é? ou se vai lançar para baixo? vai tentar ver se é uma coisa para a direita ou é tudo para baixo lavanderia aqui a lavanderia, claro era para ter que ser lavada vamos chegar para baixo com certeza não sei se está uma coisa para aquele lado ali já está interrompido ali já está interrompido é para baixo o que é que diz aqui? não entre? ah não entre mas está com isso não é por aqui se calhar é? sim é para do outro lado é para outro lado? vamos para outro lado que é bem Zona da caldeira gostores é que se requeram 5 anos? 5 e 5 5 e 5 é zona da caldeira epá porra não é vai tudo torcido não é da caldeira não é da caldeira são explosivos são explosivos não é? não é tudo isto vamos aguentar a filar vamos aguentar a filar a água explosivos é onde é que vai? olhou olha aqui é essa é É a sala de banho de tripulação, era aqui que eles tomavam um banho. É a parte das caldeiras. Aqui atrás, o velho queijo, cozinha. Atrasou. Não há cheira, não entra. Está bem se afastando. É que nós ficamos com essa cheira. Não há cheira, não há cheira. A cabeça Ok, temos a parte de baixo Uma delas. Sim da caldeira. Uma pernipa. Vamos encher também. Encher mais ainda. Uma pernipa. 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 Compostão do ar e não sei o que mais, aqui no caso de haver um derramamento, tem aqui de algo, isso é o telefone do computador, com tudo a pressão, está fechando, agora vamos ver só o que é outra vez, vamos ver só o que é outra vez. Olá, meu nome é Andy Curran, e eu tenho uma boa espécie de espécie de 8 metros de volta, eu usei os servidores de chifres e posso te assurar que são realmente noisos lugares. Em alguns segundos, você vai ter um sabor rápido de como noisos poderia ser aqui, mas ainda não será quase tão ouro como seria, com o poder de todo. Vamos ouvir o barulho, o barulho fazia antigamente, aqui nesta sala, como é que era, fazia com o barulho do Caraças. Não vai ser tão alto, mas vai ser alto. Temos que levantar aqui o pé, oi pá vem, a sala do motor, estamos aqui através, damos aqui a volta por isto tudo. Estou semar em banho, com os coordenados e as coisas, saída de emergência, siga o que é, uma bomba, está para cima, me choviu se calhar. Vamos lá seguir, isto aqui é ok, já tínhamos estado aqui parecido. Engine room, já tínhamos visto esta parte, isto é ok, já tínhamos visto também. Vamos aqui no 3? Depois, no momento, podes ter visto. 4? Acho que é motores, boiler room, boiler room, olha para baixo é tudo coisa. Só para cima, e que lhe para cima? Já. Engine room, sala do motor. Outra vez já tínhamos estado a ver, mas deve ser, vá, continua, para baixo. Como já tinha sido isto de nós? É, 10 minutos. É outro? Vamos a ver se já é outro, será este? É outro? É outro? É outro? É outro motor, sim. É aqui, só cobre. É aqui, só cobre. Se for dá muitos. Parece que é metal, ali não é metal, é só qualquer coisa. Isso é coisa que vai ficar quente. Vai não? É o operador de tudo bem. Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa? Não. O motor a subir para ali, e depois... É diferente, não tivemos ainda aqui. Tivemos sim. Tivemos? Não, não tivemos nada, aqui não tivemos, deixa eu ver aqui, parece que não digo, ah mas não é este não, olha só para isto de manômetros, main feet pump, para que a parte de fora, acho que o interior já chega Kevin, vamos a sair daqui, vamos para a parte de fora que esta parte já chega, ah aqui a tratava de maquinarias, maquinarias para deparação e para fazer coisas, fazer materiais todos. Para cutarem, já podemos ter segurança, mas já vamos para para cima, vamos nos saís, vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para cima, se calhar, vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para outro lado, subimos, para que lado ali Kevin, vamos subindo para aquele lado, Tower Bridge. é ali señor, este aqui está aqui, ah nem para entrar aqui, não entre, ah tem aqui as coisas, vamos lá tentar subir lá para cima aqui o canhão subiu para o canhão subiu para o canhão aqui é o canhão entra aqui para o canhão aqui é o canhão para as munições do canhão para o canhão do barco e ali é o canhão ali é o canhão shortly before 5.30 in the morning of D-Day the 6th of June 1944 HMS Belfast 6-inch guns opened fire on the Normandy coastline in support of the troops who would soon land on the beaches 27 men were packed into this gun turret aiming, loading and firing guns all around, hundreds of allied warships immediately elected into action está a falar do dia D acho que está 26 homens dentro da de coisas que pararem querido quem jogaria ao vim era estava interessante pois, é sempre a mesma coisa tem sempre para o divertimento uma pessoa levar aqui olha para o canhão o canhão deve ser este aqui estão vendo os dois canhões ali só com os canhões e tem mais em cima vamos lá, espera aí deve ter saído para o outro lado então, temos tira não, é por ali é? é para o outro lado é para o outro lado não entrem, rapaz, é para o outro lado vamos lá para aquele 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 lado meus amigos 4-3-10 vamos deixar aqui vamos para o outro lado vamos deixemos de costas se não neste caso tem que ser de costas que é melhor estou de frente um gancho de desequilibração um bocado vamos para aquele lado e ir para o bar vamos lá aqui sabe-se muito melhor estas escadas o layout o café é mas é para aqui vamos lá para aqui vamos para aqui só de energia Aqui é um dos canhões, está a ver, é isto para meter aqui as munições dentro. Vou pegar para o outro lado. Para o outro canhão, ainda para a proteger. Vamos lá, estamos aqui para cima, com corvos. Não sei, ainda para subir mais. Se calhar, se calhar o máximo que pode subir, não sei, aqui que é para aqui para este lado, não deve haver nada, dá para ir até lá à frente, vamos até lá à frente que é bem. É para isto, para até a frente do navio, olha para os canhões, para os três canhões, não é? Temos a Tower Bridge, para os canhões, vou fazer aqui a capa do vidro. Estou a apontar para o ar, está com os capos, está tapado, estou a ver. É ali a ponte, é bonito, não é bonito? Já está ali Kevin, para ter uma imagem para ti, também olha para aqui agora, olha, 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 está bom. Vamos já subir agora o Almirante. Tem que subir quase duas a duas escadas. Há uma coisa para este lado Kevin? Há barco? O que é que está aqui? O Almirante? O que é isto? O que é que está aqui? É coisas boas. Estava por cima ainda? Vamos lá, mais por cima. Cuidado com a cabeça, viu? É aqui o parto. Está bom Almirante. Estava por cima. Esse aqui está aqui? Exame isso de bom, não ajuda. O que vai dar? Na venda, na vizinhos, não é? Vamos ver. Temos aqui a bússola. Olha lá a distribuição. Está engraçado. Não tiro. Está engraçado para tirar os barcos ou os aviões. É uma cadeirinha para ressentar-se e para rodar, uma de cada lado. O que é esperado? Olha lá a ponte. Vale a pena, meus amigos. Mais vale a pena vir visitar o barco para quem gosta disto. Mas por acaso reservamos online. Nós já tínhamos reservado, não é? Mas... Já está a vista aqui. Mas já está sendo degradado. Já está tudo a alimentar. Para aqui ver. O que é que se passa para aqui? Pode ir. Está lá para cima. Flag deck. Lá para cima. Vocês vêem alguma coisa? Vocês vêem para a minha frente. Vem mais do que eu. Vem para trás. Vem para trás. Vem para trás. Vem para a frente. Os corredores um bocadinho estreitinhos. Ainda vai subir mais, hein? Ainda vai subir mais. Estava muito cheio ou estava alguma coisa? Ah, não. Devemos deixar para o outro lado. Devemos deixar para o outro lado. Devemos deixar para o outro lado. testimonor. Ah é... O que é que? O que é que é o quê? Asbestos É? Asbestos Não sei o que estou a falar. Aherbestos 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 Não sei. Que é isto? P1, p2, p3? P1, p2 que seja isto Porto Ai este torço E para isto o foco Sala do compasso A direção das armas Mais uma imagem Mais uma imagem para aquele lado Não quer vir olhar para aqui agora? Espera Está bom Vamos lá para este lado Fica mais para aqui Ali acaba Vamos ver essa parte também Ah aqui esse hotel ali Mas pronto subimos Nós vamos a todo lado Para vocês que estejam em casa que não consigam vir Não tem nem para vir Ou que tenha pouca mobilidade Nós vamos lá ver Olha lá ali Não é para disparar um molequinho para sentar-se ali Quando disparavam com isto Agora ia para o cacete não era? Mas já se sabe Vamos mexer de trás Vamos mexer de trás agora É por aqui a saída Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esta devia isto ainda esta parte Esta parte devia isto É isto Mais um caderno radar Este fonte para comunicar com os diversos sectores Tem aqui um link de radar estão a ver? Um sem caderno radar Para fazer as marcações onde é que estavam os barcos inimigos Este é o que? Para aqui É para baixo agora É para baixo Isto aqui é o que? Está também com o mapa Um pouquinho de morso São de morso É para baixo Isto aqui é o que? É o que é admiral? Sim Aqui é do admirante, neste lado do capitão, sala do capitão e daquele lado é onde a gente não tivemos, ok, cá vindo os oficiais, cá vindo os oficiais, bota essas coisas, aqui para este lado, aqui mais umas caminhas, pois os oficiais, sempre mais condições que os outros, não é é mais uma sala de refeições aqui, é café, é um mexer que já chega, já de agravação Mas agora, é legal para sair daqui, estamos perdidos neste que atacou hoje, temos só um tropezo vamos arremetar com tudo Kevin, vamos sair daqui, essa onde é que está a saída Kevin, nós achamos a saída está com o canulinho, e agora, onde é que está, ah, pressa, estamos no governo, estava difícil a saída aqui, espero que tenham gostado do vídeo, tu quer ver o que achaste aqui do do, do barco, de guerra, é? Ah, fez, boa, boa malha, é esse mesmo, é uma boa frase, um barco, um barco, um barco e à pesca, muito bem, a pesca da baleia pronto, então assim nos despedimos aqui de Londres, mais uma, o nosso último museu, vejam tudo o resto, será que foi uma dezena de museus? está tudo aqui no canal, obrigado, um beijo e até à próxima Paris, Torre Eiffel, Paulo Luce, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sarah, e estamos no Marrocos, da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, e na Ilha Terceira, nas Berlangues Paris, 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 Paris